Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim! Se você não for inscrito aqui no canal, desde já eu convido a se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, chamar as amigas, chamar a família. E eu vim aqui apresentar pra vocês, né, trazer as novidades, né, da Dourados Moda Praia, que já são parceiros do canal. Ele trabalha aqui com a Moda Praia, gente. Ele tem biquínis, né, adulto, como vocês estão vendo passar. Tá? Vários modelos lindos de biquínis, custando o valor de apenas 15 reais. Olham só isso, gente, que baratinho! 15 reais apenas. Os biquínis de adulto, tem vários modelos, cores. Olham só isso, gente. Então, pra vocês que trabalham com a Moda Praia, já vão procurando aí preço e qualidade. Aqui vocês encontraram com a Dourados Moda Praia, uma grande variedade, certo? Eles trabalham além dos biquínis de adulto, eles têm infantil, que a gente vai mostrar aqui pra vocês, certo? E envia pra todo o Brasil. Na descrição, vou deixar um link, que é o link, né, de compras. Vou deixar também o link do Estragã. E no finalzinho, também vou deixar o WhatsApp de venda pra vocês não perder tempo, entrar em contato, garantir a de vocês, certo? E eu vou mostrar aqui pra vocês os biquínis infantil, que fica no valor de apenas 10 reais. Olham só isso, gente, 10 reais esses biquínis infantil. Olham quanto um modelo lindo aí. Pra vocês que estão trabalhando com a Moda Praia, pra você que está procurando um preço, né, pra sua revenda aqui com a Dourados Moda Praia, Dourados Moda Praia, você vai encontrar essa grande variedade em biquínis também infantil, custando o valor de apenas 10 reais. Com esse preci maravilhoso que vai caber no seu bolso. E sem contar, né, gente, a lucratividade muito boa, porque aí você vai levar direto do fabricante, certo? Adorados Moda Praia, sempre pensando aí no cliente com conforto e qualidade. Aqui também vocês vão encontrar sungas infantil juvenil de apenas 9 reais. Olham só isso, gente. Sungas infantil juvenil de 9 reais. Isso mesmo que vocês ouviram, gente. É preço de fábrica, pra vocês correm, entrar em contato e já garantir o seu estoque, né? Verão chegou, todo mundo querendo a Moda Praia, né, pra colocar na sua loja e ter aquela lucratividade ótima na revenda. Aqui vocês vão levar diretamente do fabricante, né, com a Dourados Moda Praia. Sungas infantil juvenil, custando o valor de apenas 9 reais. Então, vem pra Dourados Moda Praia, vem garantir o estoque de vocês, entrega com segurança, certo? E a entrega deles são garantida. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda. Na descrição, como eu falei, vou deixar o link do Istra, certo? E vou deixar também um link... Vou deixar também, gente, um link, que é o link de compras. Vai ficar lá na descrição, certo? Então, vem aqui, gente, fazer o seu pedido, fazer e chocar a sua loja, garantir a de vocês com a Dourados Moda Praia, WhatsApp de venda, 819-9925-2865. Vai lá na descrição, vai ter o link de compra, vai ter o link do Istra, Ganta, certo? Tchau, tchau, gente. Ficam todos com Deus, boas compras. Até o próximo vídeo, certo? Entre em contato, que eles estão aí, esperando a sua ligação. Aí é o WhatsApp de venda, vendas online pra todo o Brasil, com entrega pra todo o Brasil. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!